Antes de conhecer o tinhoso, o Ed Wilson já fez seu último pedido, que é muito bizarro e assustador, e eu tenho certeza que você vai até ficar um pouco confuso do porquê ele pediu isso. É o seguinte, pessoal, ele que é uma das mentes mais perturbadas do mundo atualmente, já foi condenado nesse aspecto, não existe como recorrer, entretanto, a defesa pode sim colocar embargos ali para atrasar a data da sentença. Então é por isso que algumas vezes essa fila da morte leva anos para a pessoa cumprir aquela sentença. Entretanto, o último pedido de o Ed Wilson é bastante curioso. Ele simplesmente pediu ao juiz que acelerasse que ele queria ser logo o primeiro e que isso acontecesse o mais rápido possível. E aí o juiz disse, olha, tudo bem, eu posso fazer isso para acontecer isso com você nos próximos dias, mas você precisa confessar seus outros crimes porque nenhuma pessoa, ela pode, pessoal, ir para a fila da morte e já ser executada sem antes ter todos os resultados possíveis de todas as ações judiciais. Como ele tinha outras ações judiciais por outros crimes em aberto, onde não se sabia se ele era inocente ou culpado, ele não poderia ser logo executado, ele teria que aguardar o resultado disso. Foi aí então que para acelerar esse processo, ele mesmo confessou tudo isso que ele fez, e aí já deu tudo como culpado mesmo, não tem mais nada em aberto, então ele já está na fila e já é um dos próximos, isso aí deve acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, ou até mesmo no próximo mês. Isso porque é o último pedido dele, ele pediu isso, que seja tudo o mais rápido possível. A pergunta que eu faço é, por que ele pediu isso? A gente sabe que ele é culpado porque ele mesmo, inclusive, assumiu ser culpado, e ele mesmo, inclusive, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de empatia. Quando a gente olha o julgamento, a gente vê algo altamente revoltante, que são as pessoas lá, os familiares, com aquela angústia, com aquela raiva, com aquela tristeza sobre o que aconteceu com seus parentes, e ele não demonstrando absolutamente nada, mostrando ser um cara frio e que fez aquilo ali sim consciente, tá bom? Apesar de, inicialmente, a defesa ter alegado um tipo de surto, agora se sabe que ele tinha consciência porque ele demonstrou isso no próprio tribunal, a consciência e a frieza dele. Então, pessoal, vai conhecer sim o sete pele aí, e é mais que merecido, tudo o que ele fez foram coisas terríveis, coisas horrorosas, famílias inteiras que nunca mais terão a oportunidade de se encontrar por conta do que ele fez. Então, pessoal, em um país sério como os Estados Unidos, ele vai cumprir essa pena. Agora eu quero saber de você, você é a favor desse tipo de pena? Você é contra? O que você achou? Me diz aí nos comentários aqui, que eu vou ler e vou ver o que você acha.